O que parece a escola está a arder, vê-se muito fumo, muito fumo, não, não sei nada de fumo. Vamos aqui entrevistar algumas pessoas para saber o que realmente se passa. Desculpe, será que podia ter um minutinho? Sabe o que é que se passa? É que nós ainda não percebemos muito bem. O que é que se está a passar? Não sei, os vistes, a escolita aí, os putos, não só ia tocar o alarme, e sei lá, parece que está a haver fogo, mas, sempre ouvi dizer que onde há fumo há fogo, mas como eu não beijo fumo nenhum, a não ser nos meus pulmões. E sabe se o seu filho se encontra dentro do recinto escolar? Ah, acho que ela anda para lá, mas também não quero saber. Eu sempre ensinei que com fogo não se brinca. Sim, senhora. E tem mais algum filho lá dentro? Tem só um? Não, olha, o meu filho é aluno, a minha mulher trabalha na cozinha, a minha mãe é diretora, a minha avó faz costura, não está cá na escola. Mas ainda tenho aqui um parente, que é primo da minha sobrinha, que é o jardineiro. E sabe se é a primeira vez que isto acontece ou já se repetiu por várias vezes? Fumo? Parece que estamos a ver fumo? Não, não, posso falar. É a primeira vez que estou a fazer, a ter esta experiência assim, de ver os bombeiros, a não ser uma vez quando peguei fogo lá ao quintal. Só um momento, desculpe, será que poderia, poderia dar aqui uma informação? Não, não estou a comer. Desculpe para interromper. Como estava a dizer, é a primeira vez que acontece, está a assistir a isto? Sim, a última vez que vi fogo, tinha sido eu que peguei lá a fogo. É o que parece, temos um monte de crianças felizes com o ardeiro da escola. Vamos agora aqui, cá está, cá está, felicidade autêntica. A escola está em ruínas. Os meninos jogam a bola com garrafas de Coca-Cola, é felicidade autêntica, é felicidade autêntica. Pois, pobreira. Esses catrais me fazem uma palha para a escola. Mas pronto, ainda bem que a escola vai com o caralho. Pode ser que lhes deem na cabeça de trabalhar todos. Acaba andava a precisar muita gente no quintal e nas obras. Exatamente. E pronto, creio que por agora é tudo. Se recebemos mais alguma informação voltaremos em direto. Obrigado. Isto vai passar aonde? Vai na... Na SIC. A passar aonde? Na SIC. Posso mandar beijinhos? Pode, pode. Ali. Quero mandar beijinhos para a minha família, que está na Libéria, para a minha priminha que mora em Santa Crica da Ovelha, para a sua filha Cremlinda, para o meu tio Zezé e claro para a minha mulher que está lá na escola. Espero que esteja-se a falar no meio do fogo. Eu é que não meto lá os pés. E pronto. E pronto. Aqui um entrevistado, um bocadito emocionado com o incêndio. Desculpe-se, 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 desculpe-se. Será que podia me rejar uma entrevista com o Fábio Contra? O Fábio Contra, de momento, não se encontra ainda. Vá lá, vá lá. Menta lá uma cunha. Vá lá. Depois, depois. 5 minutos. E pronto. Por enquanto é tudo. Temos aqui alguns entrevistados emocionados com isto. E dentro de alguns minutos faltaremos em direto. Temos aqui a brincar com isto, mas parece que é verdade. A escola está mesmo a arder. Parece que há pessoas que se aleijaram. Está ali a um braço. E vimos há bocadinho os bombeiros a levarem uma gasta. Por isso, parece que é grave. É grave mesmo. É grave mesmo. É grave.